Então hoje a gente vai ver o que significa equilibrar razão e emoção, por que isso é importante, jeito certo e o jeito errado de equilibrar razão e emoção. Vou dar dicas e vou dar dicas extra. Eu vou começar então com uma dica do Tamer, abre aspas, comprometa suas emoções e inevitavelmente você comprometerá os resultados. Fecha aspas, então repetindo, comprometa suas emoções e inevitavelmente você comprometerá os resultados. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está chegando, você que está chegando agora. Eu vou conceituar o que é equilibrar. Então equilibrar significa contrabalançar. Eu estou olhando para cá, gente, porque tem câmera em tudo que é lá, tem câmera ali, tem câmera acolá, tem câmera aqui, tem um roteirinho que eu vou seguindo aqui, então de vez em quando eu tenho que olhar para cá. Então do latim emovere ou emovere, a emoção significa pôr em movimento. Agora é o movimento certo, né bicho? É o movimento certo. Então equilibrar é contrabalançar uma coisa e a outra. Domínio emocional a gente está falando. Então contrabalançar emoção e razão nada mais é do que ter domínio emocional, que é a capacidade de pensar e agir adequadamente com base no que se quer, apesar daquilo que se está sentindo. Eu vou explicar já. O domínio emocional nada mais é do que você canalizar as suas emoções positivamente no sentido de você obter o que quer. Então veja, não é possível, é absolutamente impossível você bloquear as suas emoções. Então se você entende que equilibrar emoção e razão é você bloquear as emoções, é não senti-las, deixar de sentir as emoções, é um equívoco. Isto não é possível. Isto não existe, ok? Não é possível evitar as emoções. É possível sim identificá-las, controlá-las e canalizá-las em benefício próprio. Então quando a gente fala de domínio emocional, a gente está falando disso, de equilibrar a razão, o pensamento e a emoção. Porque as coisas funcionam assim. Então como é que surge a emoção no ser humano? A emoção é um processo... As emoções são processos naturais e biológicos, ok? Isto é, elas têm uma função de preservação da vida. Então sempre que eu falo de emoção, eu cito as chamadas Big Six, que são seis emoções básicas, que na verdade se resumem em quatro, ok? E eu falo melhor sobre isso lá na minha jornada da plenitude, que é o meu treinamento online. Então nós temos basicamente quatro emoções. Essas emoções estão ligadas à sobrevivência. E elas são muito rápidas, elas são muito automáticas. E elas estão ligadas ao pensamento. Então você está diante de uma situação, por exemplo, de perigo, o cérebro manda essa mensagem imediatamente e dispara aquela emoção em você, ok? Então não é possível não sentir a emoção. Então domínio emocional é saber o que fazer com esta emoção. Isto é domínio emocional, que é fundamental para qualquer pessoa em qualquer contexto. Então quando eu digo agir adequadamente com base no que se quer, apesar daquilo que se está sentindo, o que é agir adequadamente? É agir de maneira congruente no lugar em que você está. Então o ser humano está buscando o tempo todo congruência. O ser humano está buscando o tempo todo coerência. Hoje eu respondi a uma pergunta, aliás, a um comentário, que foi feito aqui em algum momento, acho que na live de terça-feira, enfim, porque as perguntas e comentários que eu não consigo comentar aqui durante a live eu venho comentando ao longo da semana. Aí a pessoa dizia assim, sim, foi terça-feira, agora. A pessoa dizia assim, ah, o meu marido julga as pessoas, critica as pessoas, mas não suporta ser criticado. O que é isso? Isso é uma incongruência. Isso é uma inadequação, ok? Em geral, inconsciente. Então o que o ser humano mais busca na vida? É uma adequação, é se comportar adequadamente, se comportar devidamente no ambiente em que ele está. E o que determina esse adequadamente? O que determina essa adequação? São os seus princípios, são as coisas que você considera importantes, são as coisas que você quer que aconteçam naquele momento. Então eu tenho um propósito naquilo que eu faço, espera-se assim, né? Espera-se. Pessoas que estão já na jornada da sua vida plena, na jornada da sua plenitude, elas sabem o que elas querem, pelo amor de Deus. Então vamos lá. A vida, o mundo, se divide em três tipos de pessoas, em três grupos de pessoas. Os errantes, quem são os errantes? São os que caminham sem direção, os que caminham sem rumo, os que caminham sem propósito. A imensa maioria das pessoas caminha assim. Imensa, imensa maioria. A grande massa das pessoas está caminhando sem rumo, está caminhando sem direção, está caminhando sem propósito, está caminhando de acordo com o movimento natural da vida. A vida está levando essa putada. O cara vai indo. Filosofia, a imensa maioria das pessoas vive segundo, vive consoante a filosofia de Butiquim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então são os errantes. E o que é pior, grande parte desses errantes acredita que está no controle da própria vida. Que essa galera acha, acredita, de fato, que está no controle, que está dominando as coisas. E não está. Existe um segundo grupo de pessoas que são os buscadores. Essa galera já sabe o que não quer. Essa galera já está buscando plenitude na sua vida, já está buscando uma direção, embora ainda não tenha encontrado. E há uma galera que já está caminhando na sua jornada, já encontrou o seu caminho, já está transformando a sua vida, transformando as coisas que precisam ser transformadas e já está transformando, construindo a sua plenitude de vida, já está atingindo a sua plenitude de vida. Ok? Então essa galera necessariamente sabe o que quer. Então agir adequadamente é agir de maneira a satisfazer, a obter o que eu quero no lugar em que eu estou. Então eu estou no comando, eu já não sou levado pela vida. Eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Então eu vou fazer isso, vai gerar aquilo, vai dar naquilo lá. Ponto. Eu vou dizer isso, vai dar naquilo ali, porque vai gerar aquilo lá. Ponto. E isto é domínio emocional. Por que, Tamir? Por que o comportamento, aquilo que eu faço, está ligado com domínio emocional? Qual é a lógica? A lógica é a seguinte, queridão. Queridona. A emoção está ligada ao pensamento. Então primeiro você pensa, ok? Depois você sente, depois você age. Então a emoção é comandada, é governada por uma estrutura de pensamento e o comportamento é sustentado, é governado pela sua emoção. Então é assim que funciona. É um efeito em cascata. Penso, sinto e ajo. Ou, às vezes, sinto e penso, claro, porque a emoção dispara um pensamento. Aí eu crio um ciclo vicioso. Então aquilo que eu faço é governado pelo que eu sinto, que é governado pelo que eu penso. Então o indivíduo que está na sua jornada da plenitude, na jornada da plenitude de vida e esse indivíduo sabe onde bota o seu foco, ele sabe como controla os seus pensamentos para poder despertar emoções específicas, para poder ter domínio, saber o que vai fazer no lugar que vai fazer. Então, há dois tipos de movimento. Então, a emoção é movere. Há dois tipos de movimento, a ação e a reação. Claro que há também o indivíduo que fica parado, o indivíduo que se paralisa, movimento estático, existe e existe. Hoje eu vou me ater estritamente à ação e à reação. Então, a pessoa que sabe o que está fazendo, a pessoa que tem domínio emocional, ela tem essa característica, ela é consciente de que a Tamer, ela é consciente dos seus processos internos, de como ela funciona internamente. Por isso, o autoconhecimento é muito importante, porque o autoconhecimento te dá compreensão de como você funciona. Simples assim. É como se você tivesse um manual de funcionamento de qualquer coisa. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu estou falando com vocês a partir de um iPhone. Eu estou fazendo essa live aqui no Instagram pelo iPhone, nas outras vezes eu estou aqui pelo computador, ok? Então, eu nunca li um manual do iPhone. Deve existir. Eu tenho certeza que quem conhece perfeitamente o funcionamento desta máquina faz uso dela melhor do que eu que nunca li o manual. Então, o autoconhecimento é assim, é uma espécie de manual de funcionamento do ser humano. e cada indivíduo tem o seu próprio manual, porque cada indivíduo funciona de uma maneira específica. Esse é que é o barato. Então, não adianta você saber de mim, porque saber de mim só interessa a mim. Você precisa saber de você, como é que você funciona, como é que são os seus processos internos, como é que você dispara determinadas emoções, as estruturas que sustentam o seu pensamento, e isso é fundamental. Quanto mais consciente do que você quer, então, o autoconhecimento ele me dá clareza do que eu quero e do que eu não quero. Então, quando a gente fala, por exemplo, de relacionamento, as pessoas querem porque querem, e é natural que queiram porque eu também quero, ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos sadios, relacionamentos duradouros, todo mundo quer isso. Todo mundo quer fazer a perfeita gestão dos seus relacionamentos. Muito salutar. Mas antes disso, você precisa saber com quem você quer se relacionar e com quem você não quer se relacionar, por incrível que pareça. Então, o primeiro passo é eu quero ou não me relacionar com esta pessoa ou com aquela? O que vai me responder a essa pergunta? Como é que eu vou saber a resposta a estas perguntas? Autoconhecimento. Então, a autoconsciência, o conhecimento de mim mesmo vai me dar as informações que eu necessito para agir adequadamente na vida. Essa é a pegada do autoconhecimento. Esta é a riqueza do autoconhecimento. Esta é a importância, esta é a necessidade do autoconhecimento na nossa vida. Então, quanto mais consciente a pessoa é, mais ela age e menos ela reage. Então, a ação denota, denuncia um movimento consciente, uma resposta consciente àquilo que está acontecendo. A reação denota inconsciência dos processos que estão acontecendo dentro e fora da pessoa. Entende? Então, quanto mais inconsciente a pessoa é, mais ela reage. Quanto mais inconsciente a pessoa é, mais reativa ela é. E lidar com gente reativa é o apocalipse. Eu não lido com gente reativa, particularmente não lido. Há algumas pessoas com as quais eu não quero me relacionar e eu não quero na minha vida e as pessoas reativas estão nessa classe de pessoas. E eu não me relaciono com pessoas reativas num nível mais próximo, obviamente, né? É assim que funciona. Eu tenho essa escolha porque eu tenho esta consciência. Quem não tem esta consciência vai se relacionando, vai esmerdalhando tudo e não sabe o que está acontecendo nem o que vai fazer com isso. Então, de novo, é muito importante que você compreenda como é que você funciona, tá certo? Para que você tenha livre arbítrio, para que você tenha governo das suas ações e antes de governar as suas ações, domínio das suas emoções. Quero dizer, ninguém domina a emoção, de novo, no sentido de não vou sentir, não é isso. A emoção virá. Domínio emocional é saber o que fazer com isso. Isso é domínio emocional. É saber o que eu faço com essa emoção. Então, você precisa de autoconhecimento, tá? E por que que é importante o domínio emocional? Porque o domínio emocional ajuda na tomada de decisões. É. O domínio emocional te dá equilíbrio. E por que que isso é importante? Porque o desequilíbrio é a causa das demissões. O desequilíbrio é a causa dos pedidos de demissão. Porque, às vezes, você é o desequilibrado e eles vão te chutar uma hora. Mas, se eu dar uma tarde, você vai ser demitido. Ou você é o dono da empresa, ou é um diretor, ou é um chefe que tá ali politicamente. E, cara, você é um desequilibrado. Então, ninguém te aguenta. Ninguém consegue trabalhar com você. As pessoas pedem pra ir embora. 80% dos pedidos de demissão das pessoas tem a ver com o chefe. 80% das pessoas que pedem demissão pedem por causa do chefe, que não suportam o chefe. O líder, né? A pessoa que tá à frente. Então, o desequilíbrio causa problemas nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos profissionais, familiares. Deixa eu dar uma olhada aqui pro meu. Familiares, pessoais, sociais. O desequilíbrio gera sentimento de culpa. É. Quando o sujeito faz uma merda, ele entra num processo de reatividade, faz uma... Se perde, troca os pés pelas mãos, e aí... complica o caldo. Queridão e queridona, isso é tão importante que, nas empresas, as pessoas que galgam degraus mais altos são as pessoas que têm domínio emocional. Na hora de decidir, então você tem dois profissionais com a mesma qualificação, por exemplo, João e Maria têm a mesma qualificação. Vamos botar o João e o João porque botar a Maria já fudevude, caçar o lê, né? Porque a mulher no Brasil ela já ganha menos, ela já é discriminada, então não dá pra competir com o homem, né? Infelizmente, nessa sociedade machista ainda não dá pra mulher competir com o homem. Então vamos botar duas pessoas que têm condição de competir em nível de igualdade, homem com homem, ou mulher com mulher. E aí você tá ali no mesmo nível, com a mesma qualificação, com o mesmo currículo, o que é que vai determinar a sua empregabilidade e depois o seu crescimento na carreira é o seu domínio emocional. Claro, na hora de olhar pra um e olhar pra outro, quem vai assumir uma chefia, uma liderança, obviamente é o sujeito, é a pessoa equilibrada. É a pessoa que domina a sua maneira de funcionar, porque ninguém quer um chefe desequilibrado, né? Pelo amor de Deus, um desequilibrado motivado é um perigo, né? Puta que pariu. Um desequilibrado motivado agora se liga no que eu vou dizer. Não se pode ensinar domínio, você recebe uma pessoa na sua empresa, um funcionário, enfim, em qualquer nível, você não pode, porque não é possível, ensinar domínio emocional pra um técnico. Então, você contrata a pessoa pelo currículo dela, o currículo é muito bom, a pessoa muito preparada, com currículo invejoso, ok, esse cara tá dentro da empresa. Você não conseguirá, porque não é possível, ensinar a esta pessoa domínio emocional. não é possível. Agora, é perfeitamente possível você ensinar a técnica, habilidades técnicas, competências, pra uma pessoa equilibrada, pra uma pessoa que tem domínio emocional. Então, ao mesmo tempo que ensinar pro técnico o domínio emocional não é possível, é perfeitamente possível você pegar uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem domínio das suas emoções e ensinar pra ela as competências técnicas que ela precisa pra trabalhar. Então, onde é que um indivíduo aprende domínio emocional? Deveria aprender. Eu acabei de responder uma pergunta nos stories falando sobre isso. Uma pessoa sugerindo um tema, o tema seria como ensinar os filhos a ter equilíbrio emocional, não sei o que, uma força emocional, alguma coisa relacionada à emoção. Eu digo, sendo emocionalmente forte, porque se você é pai e a mãe e não é emocional, pode exigir pro seu filho que você não tem pra dar, o seu filho vai aprender com você. Número um, como a imensa maioria das pessoas é desequilibrada, nós temos esse mundo aí de desequilibrados. E aí, como é que a pessoa aprende domínio emocional? Dentro de um processo de desenvolvimento pessoal, a gente aprende a funcionar diferente. O desequilibrado, o reativo, na medida em que ele começa a se compreender, a se perceber, a se saber, ele começa a transformar. Então, na hora de promover o candango, a candanga, domínio emocional. Agora, o que que o indivíduo que tem domínio emocional faz? Qual é o jeito certo de agir, Tânia? A pessoa que tem domínio, ela não recalca as suas emoções, muito pelo contrário, ela permite que a emoção venha, ela abre espaço para as emoções. Essa história de acreditar que a pessoa que tem domínio emocional tem sangue de barata, isto é fake. Então, a pessoa que tem domínio, muito pelo contrário, ela permite, por que que ela permite que a emoção venha? Para ela não morrer. Porque a emoção é uma descarga energética, bicho. Então, você dá vazão, aquilo, aquilo vem, e você respeitosamente, sem culpa, com naturalidade, você expressa o que você está sentindo, é mais do que natural, você expressa as suas opiniões. A galera da minha geração, na sua imensa maioria, não aprendeu a expressar as suas emoções, porque era reprimida nesse sentido. É, pai e mãe não deixavam. quantas vezes a criança, pai e mãe mandavam a criança engolir o choro, por exemplo. Quantas vezes a criança queria dizer qualquer coisa, não sei o que, o pai e a mãe reprimiam, porque você não pode se meter em conversa de adulto, ou coisa que o vale, sabe? Criança chegar em casa reclamando que brigou na rua, que apanhou na rua, o pai mandava voltar, volta para lá, senão você vai apanhar mais em casa. Essas coisas, bicho. Então, você era, a pessoa não aprendia a expressar as suas emoções, ela tinha que reprimir aquele negócio. Então, um indivíduo que domina as suas emoções, ele expressa as suas emoções, primeiro ele se permite senti-las, ele expressa as suas emoções, ele expõe os seus pontos de vista, ele expõe as suas opiniões, ele assume seus posicionamentos, só que com equilíbrio, ele age com equilíbrio frente a uma agressão, por exemplo. Eu vou lembrar agora da Fernanda Montenegro, recentemente, há meses, ela foi agredida pelo tal do, do diretor da Funarte, então diretor da Funarte, da Funarte, que já não é mais, porque era um sujeito, inclusive, com tendências nazistas, e aí ele foi, enfim, demitido pelo presidente por causa desse comportamento, aí não deu para segurar a onda dele, mas esse cara foi ofensivo, foi desrespeitoso com a Fernanda Montenegro, que é uma senhora de 90 ou 91 anos, cara. Então, nós estamos falando de um homem que agiu desrespeitosamente, foi ofensivo, foi desrespeitoso. Cara, e essa mulher não deu um pio. E eu me lembro de eu comentar com a Raquel na época, dizia, Raquel, a Fernanda Montenegro, a Raquel falou, é a Fernanda Montenegro, essa é ela. E é isso, a mulher da maior elegância, da maior elegância, sabe? Então, uma pessoa que tem domínio emocional é assim, ela não se perde nas suas emoções, mesmo frente a uma agressão, mesmo frente a uma ofensa, sabe? Ela pode se posicionar e vai se posicionar e vai se colocar, mas vai fazê-lo de maneira elegante, vai fazê-lo de maneira equilibrada. Então, o que a ciência diz sobre isso? O que a neurociência diz sobre isso? Que o ser humano é o ser emocional que pensa. Então, não existe separação, não existe divisão entre razão e emoção. As coisas andam juntas. Neurologicamente, razão e emoção andam juntas. Então, se você acredita que o indivíduo que tem domínio emocional é aquela pessoa que é estritamente irracional, você está equivocado e você está equivocada, porque a razão pura não existe. Há inúmeros estudos sobre isso, há livros sobre isso, a maior autoridade no mundo sobre o assunto é um neurocirurgião, um neurocientista chamado Antônio Damasio, que é um português, radicado nos Estados Unidos. Então, é um cara, enfim, há muitos estudos a esse respeito, não é possível separar a razão de emoção, elas funcionam juntos, juntas. Há estudos com pacientes que têm patologias, que interrompem, que prejudicam a conexão cerebral de emoção e razão. Essa galera tem, pessoas que têm tumores, por exemplo, essa galera tem prejuízo sério nos seus processos de aprendizagem, elas não conseguem aprender coisas novas, elas não conseguem pensar, raciocinar adequadamente e elas são, elas tomam as piores decisões, nos processos decisórios, elas tomam as piores, as mais absurdas decisões. De novo, as pessoas que têm prejuízo dessa conexão emoção-razão. Então, isso prova o que para a gente? Cada vez mais as ciências provam isso, que corpo e mente formam um sistema indivisível. Não dá para separar corpo e mente, as coisas funcionam tudo junto ao mesmo tempo agora, daí a necessidade do equilíbrio emocional. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa feita, pesquisa chamada Perfil do Estudante, feita pela Universidade Federal de Uberlândia, a pesquisa visava a identificar como o desequilíbrio emocional afeta o desempenho acadêmico dos alunos. Então, o resultado da pesquisa é o seguinte, 40% das pessoas com desequilíbrio emocional têm baixo desempenho acadêmico, 29% delas reprovam e 16% trancam a matrícula. Então, o resultado é catastrófico do estudante, da estudante sem equilíbrio emocional. E, claro, isso pode gerar doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? Psicomente soma corpo, aquilo que da mente afeta o corpo. Então, pessoas mal resolvidas, pessoas que têm desequilíbrios emocionais, elas podem ter doenças físicas, obviamente. Podem ou não têm? Não só podem ou não têm. Então, o equilíbrio emocional, o domínio emocional é importante, inclusive, para que você tenha saúde emocional, psicológica e física. Então, travar as emoções, por exemplo, nas pessoas que são muito racionais, tem gente que é muito racional, acha que isso é legal, acha que isso é um fulano equilibrado porque ele é muito racional. Ele está fudido porque ele vai recalcar as emoções para se proteger. Em geral, a pessoa que é muito racional quer se proteger, então ela quer evitar as emoções para se proteger. O que acontece? Ela implode, vai chegar uma hora que ela implode. Primeiro que ela se trava, ela fica travada. Essa gente é muito travada em geral. E segundo, uma hora ela vai implodir. Lá na frente ela vai ter problema. Lá na frente ela vai esbarrar com esse tipo de situação. Então, o equilíbrio te dá essa faculdade de governar aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Agora, o reativo, o que é uma pessoa reativa? Aqui me referi agora há pouco. É o impulsivo. A pessoa impulsiva. O que é a pessoa impulsiva? É aquela que está absolutamente entregue às emoções. Ela não consegue ponderar. Então, o que acontece? Ela se perde nas emoções. Agora, se liga no que eu vou dizer para você. Em geral, a impulsividade está relacionada a baixa autoestima. Em geral, a impulsividade está relacionada à insegurança, a sentimento de inferioridade. E aí, o impulsivo age dessa forma. Há muitos exemplos públicos de pessoa impulsiva. Vou te dar um outro exemplo. Vou te dar exemplos públicos. eu poderia dar em números pessoais, porque eu trabalho há 18 anos com gente e tem inúmeros exemplos para dar. Agora, você dá dois exemplos públicos. É só você procurar para verificar. E eu não vou, atenção, antes de eu começar a falar, eu não estou me referindo à competência técnica dessas pessoas. Absolutamente. Eu não quero saber se são profissionais técnicos respeitáveis ou não. Eu não estou entrando nessa seara. Não estou levantando bandeira de coisa nenhuma. eu estou me atendo, fazendo uma análise daquilo que é da minha especialidade, ok? O resto não me compete. Então, vou citar Jair Messias Bolsonaro. Esse indivíduo é facilmente exposto ao ridículo, é facilmente exposto a situações vexatórias. Por quê? Porque ele é reativo. Ele é reativo. Ele é reativo a ponto de não conseguir escutar uma pergunta. Uma vez perguntaram a Freud, Freud, porra, quem não sabe quem é a Freud, pelo amor de Deus, vai procurar saber. Então, Freud defendia, vou te contar uma história de Freud, Freud defendia, a psicanálise defende o desenvolvimento da libido como processo ligado ao desenvolvimento da psique. Muito bem. Um dia Freud, e Freud era fumante de charuto, ok? E um dia Freud, numa entrevista com charuto na mão, o repórter perguntou por quê? Porra, o charuto, teoricamente, é um símbolo fálico, ok? É um símbolo de poder. Eu tenho simbologia diferente do cachimbo, não vou entrar nessa agora. Mas o repórter perguntou para o Freud, não seria um símbolo fálico? Aí o Freud falou, meu filho, às vezes um charuto é só um charuto. Esse era Freud. Agora, faz uma pergunta dessa para o Bolsonaro. Ele vai dizer o quê? Eu estou me chamando de viadinho? Isso é porra. Ele não bebe o Guarajin, não é Jesus, porque arroz é coisa de baitolo, como ele diz, ele falou baitolo, como é que ele falou? Qualquer coisa assim, depreciativa, qualquer rótulo desse, adjetivo desse menor. Então, é um cara que sai do prumo, se é que ele já esteve no prumo algum dia, algum dia na sua vida. Outro desaprumado, aquele outro que foi embora até do Brasil, Jean Wyllys, que cospe na cara do outro. Bicho, como é que um parlamentar cospe na cara de outro parlamentar? De onde quer que seja, do Brasil, do norte, do Sri Lanka, do estado da puta que pariu, não interessa onde esse indivíduo está numa relação entre duas pessoas equilibradas, como é que um cospe na cara do outro, rapaz? É a minha pergunta, sabe? Então, são pessoas desequilibradas, são pessoas que saem do prumo, que não conseguem lidar com as diferenças e se perdem. Por mais que, de novo, não estou discutindo a competência técnica, estou entrando no método se o governo é bom, foda-se, não quero saber disso. Eu quero saber como é que pode um presidente da república não escutar uma pergunta. Porque, porra, eu estou aqui, eu que sou eu, que sou euzinho, eu recebo perguntas todo dia aqui, porra. Imagina um presidente da república, cara. E o cara não pode, é uma pergunta, ele se desequilibra. Então, um cara desse é facilmente manipulável, é fácil, é objeto de manipulação, como também, porque ele pega um cara malandro que quiser desestabilizá-lo, vai fazer, vai fazer. Ele entra numa coletiva de imprensa, o repórter malandro, vou desestabilizar esse retardado, filho da puta, faz uma pergunta, vai desestabilizar o cara, até ficar tomando um tapa na cara. Como aconteceu com um famoso aí da década de 80, que estava na ativa, General Newton Cruz, quem não sabe, procura General Newton Cruz aí, o xilique que ele deu na frente de um repórter, que fez uma pergunta para ele, na década de 80, quando ele era chefe do Serviço Nacional de Informações. Esse era o General Newton Cruz, está agora com 90 e porra, dando-se, está vivo ainda. Era assim, desequilibrado. Aí hoje, até hoje, perguntam para ele sobre isso, todas as entrevistas, ele é perguntado, inquirido sobre isso, sobre a violência dele, sobre o destempero dele, e ele justifica. Aí, olha o que faz um desequilibrado emocional. Ele bota a culpa no outro. Não, eu cuspi na cara dele porque é um absurdo, não sei o quê, não sei o quê. Eu mandei ele se fuder por causa de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu, general do alto das minhas três estrelas, fiz o que fiz porque o repórter, não sei o que, a culpa é do outro, desequilíbrio seu é do outro, cara. Olha o que é uma pessoa desequilibrada. A maneira como ela se comporta está na mão do outro. Você compreende o que o cara está dizendo quando ele fala uma merda dessa? General, general do Exército Brasileiro. Aí dizem, não, eu fiz o que fiz porque o repórter, quer dizer, o que eu faço, o que eu sinto, está na mão do outro. É o que eles estão dizendo para quem souber ler. Eu tenho muito respeito e gosto muito de um general falecido, faleceu há cinco anos, general Leone das Pires que foi o responsável, foi o grande responsável pela introdução, digamos assim, do processo democrático no Brasil. quando o Tancredo Neves morreu, quem garantiu que o Sarney que era o vice assumido foi esse Leone das Pires. Então, eu vou sugerir para você, assista a uma entrevista do Leone das Pires, general, quatro estrelas, ao Genetom Moraes Neto, o grande Genetom que já faleceu, infelizmente, de onde há aneurisma da horta, de secamento do aneurisma da horta, na Globo News, dossiê Globo News, dossiê dos generais, dossiê Globo News, Genetom Moraes Neto, entrevistou Leone das Pires. Depois você assiste a entrevista do Genetom com esse Newton Cruz. O Leone das diz assim, eu só vou dizer isso, que entre tudo que ele disse na entrevista, que eu achei sensacional, ele diz assim, o Newton Cruz, ele acha que eu aqui não, é eu que fiz política contra a promoção dele. se isso faz sentir-se melhor, porque o Newton Cruz tem essa mania de responsabilizar os outros. Todo desequilibrado responsabiliza os outros, todo desequilibrado. Claro. Aí o Leone das diz assim, foi unânime, foi unânime, quando se reuniram os generais quatro estrelas para levantar ele, todos foram contra. Sabe por quê? Dizia o Leone das, para você levantar um quatro estrelas, ele tem que ter algo mais, dizia ele. Ele tem que ter algo mais, ele tem que ter algo intangível. O que ele estava falando? Equilíbrio emocional, cara. Domínio emocional. Como é que você vai botar um general quatro estrelas, um general de exército, que é a maior das patentes, você vai dar isso na mão de um retardado, de um desequilibrado. E todas as atitudes do Newton Cruz, públicas pelo menos, eram de um desequilibrado. É o que eu falo para você. Um, uma pessoa na liderança, motivada e desequilibrada, é um apocalipse. É uma desgraça. Imagina um general de exército desequilibrado. Puta que pariu três vezes. Esse era o Newton Cruz. Essa é a importância de um sujeito que tem domínio emocional. Então, Newton Cruz não é um quatro estrelas, porque ele é um desequilibrado. Dito pelo Newton, pelo Leone das Pires, inclusive. Sabe? Eu conheço pessoas que talvez estejam aqui me assistindo. Eu conheço pessoas que são qualificadas, que são respeitadas, e que não conseguem ser promovidas. Vem gente, depois dela, muito depois, o cara já está ali há 50 anos. Aí chega um candanguinho, agora uma candanguinha, é promovido na frente dele. Por que será? E ele fica chorando as mágoas, achando que é injustiça. Porra, que isso é uma sacanagem, uma injustiça? Porra nenhuma. É porque o outro é equilibrado, você é um desequilibrado. É só por isso. Então, eu vou falar para você, queridão, queridão, você que está me ouvindo, você que está chegando agora, se você é um... a menos que você seja um absoluto inconsciente. Vamos considerar que você seja um excelente profissional, qualificado, em condições de igualdade com a galera com quem você trabalha, mas você não consegue ser promovido nem promovido. Não consegue. Aí vem o cara depois de você é promovido e você vai ficando sempre para trás. Eu vou dizer a você qual é o seu problema, embora eu não conheça você. Você tem problemas comportamentais, você tem desequilíbrio entre aquilo que você sente e aquilo que você faz. Você não tem domínio das suas emoções. Isso acontece com você. Você não vai ser promovido nunca. Por melhor, mais competente, profissional que você seja. Não será possível. Viu, queridão? É muito complicado você ter uma pessoa, sobretudo em cargos de liderança, em cargos de chefia, que não tem domínio emocional, como de novo é o caso do Jair Messias, Bolsonaro e uma porrelhão deles aí. E você observa que coisa curiosa. Os filhos deles são iguais, né? Porque, claro, o filho vai aprender com o pai e com a mãe, bicho. Até que um dia ele se dê conta de que ele e o pai são pessoas diferentes e que ele precisa construir uma história diferente. Porque tem isso, a pessoa inconsciente ela fica repetindo as histórias, sabe? De pai e de mãe e ela não consegue se separar disso. Essa é a importância de uma pessoa, de um sujeito, ter domínio emocional. Muita gente frustrada, porque estuda a vida inteira, se prepara a vida inteira e chega na hora do vamos ver, ele trava na carreira ou nem começa porque não tem domínio das suas emoções, não consegue equilibrar razão e emoção. Eu conheço vários casos, eu tive um caso de uma mãe que foi me procurar um dia, uma vez, o Rosso Filho, que era muito qualificado, era um menino novo que inclusive eu conheci, um menino novo que tinha conseguido um excelente emprego no início da sua carreira, um menino que era poligrota, olha que situação. Ela e o marido investiram na educação desse filho e o garoto era poligrota e conseguiu um emprego numa multinacional que era do ramo dele. No dia, no dia de começar o trabalho, no primeiro dia de emprego, quando a mãe foi procurada, ele estava debaixo da cama escondida. Medo. É com toda a qualificação dele. Estou falando de homem adulto. Então há pessoas que não crescem porque são desequilibradas emocionalmente. Não conseguem. E de novo, queridão, se você acha que você é fodão, se você tem desequilíbrio emocional, se você não consegue fazer essa ponte correta da emoção e da razão, você não consegue pensar. O que acontece com o Newton Crusch que dá xilique a um general? De novo, e é, atenção, ele dava xilique com farda de gala. Então você imagina um general, um homem de 50 e poucos anos, com a cabeça branca, cheio daquela porrada de soldado, ditadura militar, aquela porrada de soldado dando de... fazendo a escolta dele, sei lá o quê, e ele dando xilique na frente da nação com aquela vara, não sei como é que chama aquela vara do general, que general usa. Eu não sei como é que ele não enfiou essa vara no rabo de ninguém, se é que ele nunca fez. General, porra, manda muito, cara. Com aquela porra daquela vara na mão, procura na internet aí pra você ver. E aí faz o quê? Por que, Tânia? Porque o raciocínio não consegue, desconecta. Percebe o que eu estou dizendo? O cara que se dá as emoções dessa maneira, ele desconecta com a razão, ele não consegue pensar mais. Nunca não dá. Aí o cara faz uma merda qualquer com a porra daquela vareta. Eu não sei como é que ele não deu, se é que não deu, estou dizendo que não deu, porque eu não sei se ele não deu com aquela vareta na cabeça de um. Se alguém sabe o nome daquela vareta, fala aí pra mim. A Priscila, que é Zequiel, que é militar. Como é que é o nome daquela vareta, queridão? Você sabe como é que chama? A vareta que o cara usa. Estou chamando de vareta não é desrespeitosamente não, porra. Meu avô era militar também, mas era de marinha. Os caras andam com a porra de uma vareta dessa. Coisa ridícula, rapaz. Coisa absurda, bicho. Então, uma pessoa desequilibrada é exposta ao ridículo. Esse porra... E o que é pior? Deixa eu falar pra você. Quando você se expõe ao ridículo, ao absurdo, ao vexatório, sozinho, por si só, tá beleza. O problema é quando você expõe os outros, que é o que acontece com o Messias, que não é Jesus, que expõe a nação inteira. Até eu, que não tenho nada com isso, não tô nem lá, nunca fui lá, nunca ouvi mais gordo. Quando esse indivíduo, quando sua excelência faz uma merda, o que que acontece? Todo mundo, tudo que é brasileiro, quem votou e quem não votou, é todo mundo posto no mesmo saco, é todo mundo que tá sendo tratado como índio, como desequilibrado, porra. Como índio, foi um exemplo péssimo, porque índio é mais equilibrado do que branco, tá? Em geral. Então, essa é a importância. Às vezes você tá numa empresa, você representa a empresa, bicho. Se você tem um cargo de chefia, você representa aquela empresa. E engraçado que o desequilibrado não anda sozinho, né? Porque nas relações humanas, os semelhantes se atraem. Então, essa galera toda, esse presidente da, da FUNARTE, aquele outro do zumbi, que o irmão dele, de sangue, irmão, chamava ele de capitão do mato, o outro desequilibrado, um desequilibrado chama o outro, cara. Então, deixa eu contar outra dica pra você. Se você tá rodeado ou rodeada, desequilibrado, você é um. Eu já tô te dando a primeira dica. Também, como é que eu vou saber se o seu sonho é equilibrado ou desequilibrado? Se você não tem condição de olhar pra si pra saber disso, olha ao redor. Olha ao redor. Se você tá rodeado de pessoas desequilibradas, você é um, você é uma, porque gente equilibrada não anda com gente desequilibrada. Ponto. E vice-versa. Gente desequilibrada não anda com gente equilibrada, porque não suporta, entendeu? Muito bem. Dica número um pra você adquirir equilíbrio emocional. Autoconhecimento. Por que também? Bota na sua cabeça uma coisa. Você não tem que transformar, porque não será possível, aquilo que você não conhece. Você só transforma o que conhece. Então, autoconhecimento é necessário, cara. Outra coisa, observe-se. Deixa eu falar pra você como é que acontece. As pessoas têm um padrão, ok? Elas têm um padrão de pensamento e um padrão de comportamento. Bota na cabeça isso. Então, se você prestar atenção, você vai perceber que sempre que você entra num estado emocional negativo, no sentido de que te deixa sem recursos emocionais, aquilo tem uma maneira específica de acontecer. Aquilo tem um padrão. Entendeu isso? Tem um padrão. Então, presta atenção nisso. Porra, se eu sinto raiva sempre numa situação X, como é que essa raiva acontece? Se eu sinto medo, como é que esse medo acontece? Tem uma forma de acontecer. Então, observe isso. Pra você identificar o processo emocional, como ele se dá em você, como ele acontece em você. Outra coisa, use a razão para controlar a emoção. Use a razão para controlar a emoção. O que eu estou dizendo com isso? Começa a prestar atenção antes dela vir, antes da emoção te pegar, antes do padrão se estabelecer. Porque na hora que isso acontece, o que vai se dar? Você consegue, antes do processo, te levar num estado em que você não tem mais volta, em que você não tem mais controle, antes disso acontecer, antes disso acontecer, você já pega ele antes, já pega ele na beirada. Entendeu? Outra dica. Essa é muito importante. Eu disse a você que a emoção é disparada por um pensamento, ok? E uma das estruturas que geram o pensamento é o seu foco. É o lugar em que você põe a sua atenção. Então, o lugar em que você põe a sua atenção determina a forma como você se sente. Seu foco controla as suas emoções e as suas emoções controlam a sua vida. Você compreende isso? Então, o que acontece? Quando você começar a sentir uma raiva, um medo, qualquer emoção que vai te deixar num estado emocional sem recursos, você vai se perder em si, se perder nas emoções, muda o lugar onde você está olhando. Passa, se é um pensamento, se é uma coisa que está sendo pensada, elimina aquilo, foca na outra coisa. Se é alguma coisa que está acontecendo agora, foca numa outra coisa. Se necessário, saia do ambiente. Discretamente, respeitosamente, saia do ambiente, ok? Você precisa controlar o seu foco. Tem uma técnica que eu gosto muito que é o silêncio incômodo. Então, o que é o silêncio incômodo? Depois você vai procurar na internet. Alguém te faz uma pergunta como essa pergunta absurda que me fizeram hoje de o que eu como, o que eu não sei o que. em vez de você responder imediatamente, fica que por mais absurda que seja a pergunta que te façam, por mais absurda que seja a coisa que te digam, que seja aquilo que te digam, fica quieto. Pensa, pensa nas palavras que você vai usar. Esse teu silêncio já vai constranger o outro, já vai tirar o rebolado do outro. É assim que funciona. Então, pensa, ok? e não responda de pronto. Não é possível que você não controle a sua boca. Se você não controla a sua língua, você não controla mais nada. Eu não estou propondo para você controlar a sua emoção, para você dominar a sua emoção. Eu só estou propondo você dominar a sua língua nesse momento. Já é grande coisa. Então, vou repetir as dicas. Autoconhecimento. Você não pode transformar aquilo que não conhece. Se observe, observe como essa emoção vem. Usa a razão no sentido de porra. Onde é que isso vai dar? Isso vai dar nisso que vai gerar aquele problema. Sabe? Então, eu já estou sentindo, eu já estou sabendo que isso vai acontecer. Eu vou responder assim a minha resposta, a minha reação vai gerar esse problema. Então, usa esse raciocínio para equilibrar. Controla o seu foco. Põe o seu foco num assunto, numa situação que deixa você bem e que não deixa você mal. Ok? Pratique o silêncio incômodo. E eu vou dar uma dica extra. Eu vou te dar uma técnica. Anota aí. É uma técnica de respiração. Então, numa situação difícil, numa situação de ausência de recurso emocional, o que você faz? Você inspira contando de um a quatro. Eu chamo de respiração em quatro tempos. Eu já dei essa técnica aqui há algum tempo atrás. Há algum tempo atrás ou há algum tempo. Então, você vai inspirar contando de um a quatro. Ok? E aí, você prende a respiração e conta de um a quatro. Você vai contar no mesmo ritmo, né, queridão? Você não vai um, três, quatro. Não, você não vai um, dois, três, quatro. Vai prender um, dois, três, quatro. Não é isso? Então, no mesmo ritmo que você inspira, você inspira contando de um a quatro, prende contando de um a quatro, expira contando de um a quatro, prende contando de um a quatro e inspira de novo contando de um a quatro, prende contando de um a quatro, expira contando de um a quatro, prende de novo, ok? Bicho, daqui a pouquinho tu vai ficar calminho, calminha, rapidamente. Eu quero que você entenda o seguinte. A respiração é uma técnica muito poderosa para domínio das emoções, viu? A nossa respiração está impregnada de emoção. Teve um psiquiatra muito importante, que foi o William Reich. Esse cara estudou bastante sobre respiração. E o Gaiarsa, no Brasil também, é um psiquiatra muito importante. Fomos caras que se debruçaram a respiração sobre esse assunto. Freud não se interessou muito por isso, enfim. E por que isso é importante para você ter uma vida plena? Por que é importante para você ter plenitude? Porque sem domínio... Então se liga no que eu vou dizer. Há um termômetro para a pessoa saber o nível de plenitude dela. O termômetro é domínio emocional, gestão dos relacionamentos e vida com propósito, ok? Então uma pessoa que tem uma vida plena, uma pessoa que está na jornada da vida plena, ela tem domínio emocional, ela tem gestão dos relacionamentos, ela tem vida com propósito. Como é que você vai fazer gestão de relacionamento sem domínio emocional? Eu quero saber como. Não é possível. Se você não domina as suas emoções, você não tem como fazer a gestão dos seus relacionamentos. Não será possível. Tá certo? Então tudo na vida é relacionamento. Então perceba que quando eu falo de domínio das emoções e gestão de relacionamento, eu estou falando do seguinte. Perceba que tudo que eu falo aqui, se você prestar atenção, você vai fazer as conexões. Eu estou cansado de dizer que desenvolvimento pessoal é autoconhecimento e autodesenvolvimento. Hoje sai um vídeo meu falando sobre isso. Uma pílula. O que é autoconhecimento? É relacionamento intrapessoal. Então o domínio das emoções é isso. O domínio das emoções passa pelo seu relacionamento com você mesmo. Não há não relacionamento. Você já nasce se relacionando com alguém ou com você ou com o mundo. Percebe? A vida é relacionamento. A começar pelo seu relacionamento consigo mesmo. Então o domínio emocional é a relação da pessoa com ela própria. Isso é domínio emocional. Eu não consigo ter domínio emocional olhando para fora. Olhando para os outros. Percebe? Então o meu domínio advém de uma boa comunicação de como eu estou percebendo o mundo. Olha, se liga. Quando eu falo de foco, eu estou falando de atenção. Estou falando de concentração. De atenção concentrada. Foco é atenção concentrada. Então eu estou olhando para fora e isso está me disparando. Percebe? E aí eu vou dando significado às coisas. Eu vou sentindo e vou... Percebe? Então é comunicação intrapessoal. Isto é comunicação da pessoa com ela própria. Só a partir de então a pessoa conseguirá se comunicar com as outras. Que é a gestão dos relacionamentos. Então gestão emocional, comunicação intrapessoal, comunicação da pessoa com ela mesma, autoconhecimento. Gestão dos relacionamentos, autodesenvolvimento. Comunicação da pessoa com o mundo, com as outras pessoas. E viva com o propósito que é comunicação intrapessoal. Sabe por que, como, Tami? Como assim propósito é a intenção por detrás da ação? Propósito é motivação. Então quando eu busco uma vida com propósito, eu busco uma vida com motivação. Com motivo. O propósito é um motivo. E quem é que pode dar motivo à minha vida, às coisas em que eu me envolvo? Só eu. Você acha mesmo que eu vou chegar lá na minha empresa, na sua empresa, melhor dizendo. Vou dar uma palestra motivacional e você vai ficar motivado pra caceta? É motivada? Vai não, querida. Não vai. Primeiro que eu não vou dar palestra motivacional porque eu não acredito nisso. Com todo respeito a quem faz. Por isso que não funciona. Todo mundo ri, todo mundo chora. Dois dias depois eu tô igual. Por quê? Porque motivação é de dentro. Ninguém te dá motivação. As pessoas podem estimular você. As pessoas podem incentivar você. Agora, propósitos para a sua vida só você pode dar. É simples assim. Então vida com propósito é uma comunicação intrapessoal bem estabelecida. Isso é vida com propósito. Agora eu pergunto, como é que você vai ver? Vai ter vida com propósito? Como é que você vai ter gestão de relacionamento se você não tem gestão das emoções? Outra dica do Tamer. Segura aí. Abre aspas. Toda desordem é de ordem emocional. Fecha aspas. Toda desordem é de ordem emocional. Você pode usar as minhas dicas à vontade. Elas são pra você. Agora, peço por favor que você cite a fonte, ok? Sempre que você citar uma dica minha, por favor cite a fonte. Assim como eu cito as fontes das dicas, das frases que eu trago aqui. Assim como eu sempre que faço, adapto ou uso o texto de alguém, faço referência como fiz ontem. Quando eu citei um texto de Dom Pedro II, meu queridíssimo. Cadê as perguntas? Estão ali no coisa, né? O bastão de comando simboliza a autoridade que possui os comandantes, sendo o símbolo do posto de oficial general no Exército Brasileiro. O objeto é feito de pau-brasil. Ah, queridão. É porque pau-brasil não existe mais, não existe? Pau-brasil. Eu vou fazer um de maçaranduba, queridão. É. Vou fazer um de maçaranduba pra dar nos outros. Eu não sou general, não. Mas eu vou estar com pau na cabeça de um, não vai demorar. Rodrigo vai ser o primeiro que me derruba aqui o tempo todo. Vamos lá cá. Taís Oekani. E o que fazer para descobrir o seu caminho? Principalmente se através do... Isso eu já falei pra senhora. Já falei aqui. Fernandes Ney, que eu já tive essa crença de que equilíbrio emocional era esconder, não sentir. Quanto eu já sofri por isso? É uma porrada de gente, inclusive eu, antigamente. Outrora, outrora é lindo, né? Nos tempos de outrora eu também acreditava nisso. Babia Morelli. Mesmo tendo passado por tantos treinamentos, a jornada da plenitude vem me trazendo resultados incríveis. Tomando consciência de limitações antigas e aprendendo a seguir. André Medeiros. Tamer, deixa claro que estamos citando o Jair para ilustrar sobre o comportamento. É o Bolsonaro. Amandinha. Tamer, muitos encargos de gestão não possuem conhecimento sobre o que é autoconhecimento. Logo, sem equilíbrio emocional. Está mudando muito agora porque os caras estão começando a se foder, querido. Estão começando a perder o emprego. Muitas pessoas estão saindo das empresas ou se aposentando. Por problemas emocionais, psicológicos, entendeu? Então estão sendo... E aí, claro, o lucro começa, a produtividade começa a ser impactada. Aí os caras estão começando a prestar atenção nisso, entendeu? Mas quando eu comecei, por exemplo, a dar aula na universidade há 20 anos, cara, esse negócio de comportamento humano, entendeu? A galera torcia o nariz para isso, para essas coisas. Agora eles estão sentindo a importância disso. Comentei com um gestor da companhia sobre autoconhecimento e ele me questionou. Isso é para conhecer o corpo? Quer dizer, como é que um gestor... Eu vou repetir para o senhor e para a senhora. Um gestor da companhia sobre autoconhecimento, ela perguntou para ele, ela comentou sobre autoconhecimento e ele perguntou se era para conhecer o corpo. Aí ela diz, parei, pensei e não respondi. O meu equilíbrio emocional me evitou responder. É, porque tem isso. A pessoa que tem domínio emocional, ela sabe a hora de dizer as coisas. Sandra Carvalho RJ, a Sandra Carvalho não é a Sandra, a Sandra lá do... Gosto de ouvir várias opiniões, mas isso não quer dizer que eu concordo. Claro, Sandra, certíssimo. E vou dizer mais, viu, Sandra? Gostando ou não gostando, a regra da boa convivência, e mais do que a regra da boa convivência, a regra da vida, porra, implica em nós aprendermos a lidar com os diferentes, inclusive com as opiniões, né, bicho? Não significa que a gente vá concordar ou que vá adotar ou que vá aceitar. Agora, nós temos a obrigação de... Porque é uma questão de inteligência. Inteligência cognitiva mesmo. Qualquer opinião é tão legítima quanto a minha, né? Embora eu não concorde. Então, cada um tem o direito inalienável de ter a sua própria opinião sobre qualquer assunto. As pessoas civilizadas agem como você aqui. Taís Paixão. Eu me calei por muito tempo e não tinha segurança de falar. Hoje eu falo pelos coutureiros e, quando eu não concordo, discuto mesmo. Ou seja, sou desequilibrada? É, querido. Porque, veja, se discutir significa qual... Se, atenção, se a discussão é no melhor sentido da palavra, não, não há desequilíbrio. Agora, se é discussão no sentido de se alterarem os ânimos e as pessoas perderem a compostura, aí é desequilíbrio emocional. Porque é um absurdo. É o que disse a Sandra Carvalho agora. Porra, é um absurdo eu discordar e ter que brigar. discutir no sentido de brigar, entendeu? E aí nós viramos cachorro, né? O bicho. Um bicho passou, não gostou, vou morder o outro. Entendeu? A metáfora. Claudinato, você se acha desequilibrada por usar suas... Nas suas lives blusa preta? Ela diz, responda com equilíbrio. Cara, vocês estão me fazendo umas perguntas hoje que eu vou ter que me equilibrar realmente para não mandar vocês tudo se fuder. Eu vou pensar nisso, viu, Claudinho? Depois eu te respondo. Essa galera que me segue é tudo desequilibrado. Vocês estão vendo? Vocês estão chegando agora. Essa é psicóloga. Essa é que fez essa pergunta aqui. Você vai falar que psicólogo é uma galera que não é boa da cabeça. A quem interessa a vida sexual de alguém? Tem uma galera interessada, bicho. Tanto tem que tem gente que assiste pornografia. É o que mais vem de número. Pornografia e violência. As pessoas estão interessadas na vida alheia, inclusive na vida sexual alheia. E elas gostam. Às vezes elas nem fazem, mas elas gostam de olhar os outros fazerem, entendeu? Por incrível que pareça. Paulinha Underline S. Como mudar o padrão? Queridona. Você vai mudar o padrão identificando o padrão e aprendendo técnicas para transformar isso. Só num processo de autoconhecimento. Um processo de desenvolvimento pessoal. Ana Laura Godoy. Tamer, sou muito emoção no meu casamento. Falo coisas absurdas para o meu marido. E ele é totalmente razão. É aquilo. Dá um exemplo de pegar na beirada. O que é pegar na beirada? Ah, sim. Vou explicar, Paulinha. O que é que acontece? Na medida em que você começa... Porque quando eu falo de padrão, eu estou falando de uma resposta automática inconsciente, ok? Aquilo é inconsciente automático. Então ele dispara do mesmo jeito. Ele acontece do mesmo jeito. Então quando a gente começa a prestar atenção, a gente começa a se dar conta de como o processo funciona. Tá certo? Então o que vai acontecer? Você vai ter aquele comportamento que você não quer. Você vai agir, digamos assim, de maneira desequilibrada. E você vai se dar conta logo assim que agiu, ok? Mas vai chegar uma hora que você vai conseguir se dar conta antes. Isso é pegar na beirada. Antes de acontecer, você já... Entendeu? André Savick, meu sonho um dia é liberar um foda-se para mostrar meu equilíbrio. Queridona, o foda-se também é coisa de gente equilibrada. O problema não é o foda-se. É como você diz, para onde diz e para quem diz. E quando diz, entendeu? Essa galera muito racional. Eu falei isso aqui na live e vou repetir. O cara que acha que ser muito racional, ser só razão é equilíbrio, não. É desequilíbrio também. Todo extremo é desequilíbrio. Você compreende? Pega uma balança, experimenta botar um peso aqui sem peso nenhum aqui. Ela vai pender para cá. Se você fizer o mesmo do lado de cá, ela vai pender para o lado de cá. Então, os extremos são prejudiciais. Os extremos são desequilíbrios. O equilíbrio está no meio. O equilíbrio está em pesos iguais. Percebe? Savick, triterapeuta. Como saber se a escolha profissional é certa? Como saber se vem da razão ou da emoção? Queridona, bota uma coisa na sua cabeça. A pessoa só vai saber a escolha certa de qualquer coisa. Ela só vai saber escolher certo. Escolher de maneira equilibrada. Se ela tiver um certo grau de autoconhecimento. Não tem outra maneira. Quem não tem autoconhecimento está à deriva. Você compreende? Pode ser para algumas pessoas estranho ouvir uma coisa dessa. Como é que um adulto está à deriva? Está. Está. Por que, Tânia? Porque as motivações são intrínsecas. Então, claro que quando você vai fazer uma pessoa equilibrada, vai fazer uma escolha. Equilibrada que eu digo. Que tem domínio. Que tem vida com propósito. Essa pessoa consegue saber a sua motivação interna, intrínseca. Porque só tem motivação interna, não tem externa. E, claro, ela com base nisto. Com base nos seus critérios, que são os seus valores. Porque como é que eu vou saber quais as minhas referências, quais os parâmetros que eu tenho para escolher? Autoconhecimento. Porque os meus parâmetros são diferentes dos seus, são diferentes dos outros. Eu falei sobre escolhas aqui na semana passada. Por isso que é muito complicado quando você vai pedir conselho para alguém. Porque a pessoa que te dá o conselho, te dá com base nos critérios dela. Que, às vezes, não tem nada a ver com o teu. Aliás, frequentemente, não tem nada a ver. Então, como é que eu vou saber? Eu vou saber num processo sério de desenvolvimento pessoal. Aí eu vou saber o que eu quero, o que eu não quero, que escolha tomar, por que tomar e por que não tomar. Queridona, dica do Tamer, bota uma coisa na sua cabeça. A vida é feita de escolhas, mas só tem escolhas quem tem autoconsciência. Quem não tem autoconsciência não tem livre-arbítrio. Se não fosse o meu autoconhecimento, eu já teria mandado muita gente se foder. Não, eu mando com autoconhecimento e tudo, viu? Não mando para a pessoa, né? Eu mando só no coração. O que eu mando, eu mando. Tem gravações de conteúdos foderosos sobre mudança de comportamento lá no YouTube, disponível na playlist Tamerflix. Tem uma playlist Tamerflix. Estão dizendo aqui. No YouTube, é arroba Tamer com BC, que é o meu. E há conteúdos foderosos lá. Bruna Polanovski. Axé. Tamer, a partir do momento que eu apertei o botão do foder-se para algumas pessoas, eu passei a viver melhor e ficar mais focada na minha evolução. Tatiana Felipe Lameira. Já fiz um treinamento de PNL que me ajudou com a questão das ferramentas. No seu treinamento, essas ferramentas são explicadas claramente? Se não for explicada plenamente, não é ferramenta. É só conceito. É só teoria. Existe uma coisa que eu vou dizer a você, que eu digo aos meus alunos. E se aplica a qualquer coisa, inclusive ao PNL, tá? Qual é a diferença de um bom cirurgião plástico e um cirurgião plástico medíocre? Ambos diplomados, ambos conhecedores da técnica. Qual é a diferença? É o manejo da técnica, ok? Então, eu vou te falar uma coisa com muita humildade. Eu conheço pouca gente no Brasil que conhece PNL no sentido do manejo da técnica. A galera conhece muito teoria. Tem uma galera aí que lê livro, conhece. Quer ver uma coisa? Se você escutar um cara de PNL dizendo que resolve qualquer negócio, que até câimbra no rabo e resolve, pula fora desse canal ou dessa canal. Então, sim, nos meus treinamentos, quando eu utilizo a PNL, claro que as ferramentas são expostas no sentido que o meu aluno tem que aprender a usar, senão não tem sentido. O meu aluno tem que ter manejo da técnica. Então, o problema é você encontrar alguém com um bom manejo da técnica. E claro que existem essas pessoas. Agora, a imensa maioria acha que sabe e não sabe que não sabe. Savitri Terapeuta, eu me interesso com... Eu me interesso com... Eu me interesso com sexo alheio. Inclusive, ajudo a melhorar a performance. Sou terapeuta do metamorfose. Tantra é tudo, irmão. Você já experimenteu o Tantra? O que é metamorfose? Savitri Terapeuta. Foi bom você chegar aqui. Foi bom você chegar aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar sério. Eu não experimentei o Tantra, ok? Embora eu saiba o que é o conceito, né? Eu tenho um treinamento chamado metamorfose com PHI. Metamorfosis. Este nome, eu tenho o domínio, ponto com e ponto com, ponto BR. Ponto com e com BR. E esta marca é registrada no INPI. Então, o que é que acontece? Muita gente vinha a nós aqui procurar-nos achando que eu estava dando treinamento de sexo, de Tantra. Agora, as pessoas tinham essa preocupação de eu botar as pessoas para fazer essas coisas que nós vamos falar. Então, eu quero te informar formalmente que qualquer variação do nome metamorfose, quando a gente fala de treinamento de pessoas, não pode ser usada. A menos que eu autorize. Porque a marca é registrada no INPI. Então, eu quero informar a você. Enfim, não sei se você é responsável pelo Instituto. Enfim, pelo... Mas, por favor, informe. Porque eu já estou, então, eu estou fazendo uma informação extrajudicial aqui. De que esse nome não pode ser usado, porque algumas pessoas estão confundindo o meu treinamento com o treinamento de vocês. E eu não dou treinamento de sexo, nem de Tantra. Eu dou treinamento de desenvolvimento pessoal. Tá bom? Então, vocês... Pede para essa galera se informar aí. Porque o nome metamorfose e suas variações não pode ser aplicada por outra pessoa jurídica ou física que não seja a minha. O nome metamorfose ou variações. Não é possível. Andréas... Stroke... Xeminiana com transtorno de ansiedade, tem exalação? Cara, eu não sei. Parece que o autoconhecimento é algo tão difícil. Queridona, vamos lá. Eu não sei porque eu não entendo de signo, né? Eu não posso te responder isso. O que eu posso te responder com relação ao autoconhecimento é o seguinte. Tudo que a gente não conhece pode parecer difícil, entendeu? No início. Para mim também pareceu, sabe? Toda matéria nova. Porque o autoconhecimento significa você aprender a funcionar diferente. Entende isso? Você a vida inteira aprendeu a funcionar de um jeito. E aí daqui a pouco você começa a ter que aprender. Esse autoconhecimento, né? Essa é a proposta do autoconhecimento. Identificar o que não está funcionando ou o que não está funcionando legal para passar a funcionar de... Legal, né? Legal no sentido do que funciona. Não é certo ou errado. Não tem jeito certo ou errado de funcionar. Tem aquilo que traz o que eu quero, o resultado do que eu quero. Aquilo que não traz o resultado do que eu quero. Ok? Ana Laura Godoy 2 no TocToc. Tamer, me dá um conselho, por favor. Quando vejo, já falei e já estourei. Queridona, o Tamer não dá conselho nem dá opinião. O Tamer dá orientação. E eu também não dou dica. A não ser as dicas que eu trago para as minhas lives. A única maneira que eu tenho de ajudar as pessoas que vêm a mim precisando de ajuda é através das minhas lives, né? Que é uma ajuda limitada pelo tempo e pelo espaço. E a jornada da plenitude que é o meu treinamento hoje, ok? Então, só para você saber, a jornada da plenitude é reunião de todos os meus treinamentos presenciais, inclusive metamorfose, adaptada ao ambiente digital. Então, essa é a forma que eu tenho de ajudar as pessoas a dar a minha contribuição para que as pessoas sejam pessoas melhores, para que passem a funcionar melhor e para que tenham uma vida plena. O que significa? Ter domínio emocional, domínio das suas emoções, gestão dos seus relacionamentos e vida com propósito. Muito obrigado a você que me segue. Muito axé na sua vida. Até a próxima. Valeu.